Olá queridos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês duas moedinhas, preste bem atenção, duas moedinhas, deixa eu puxar aqui, duas moedinhas que foram cunhadas no mesmo ano, 1956 pessoal, está vendo? Então preste atenção nos valores que podem chegar a essas duas moedinhas, que a quantidade de tiragem foram juntadas, quer dizer, na verdade ninguém sabe quantas moedas dessas foram cunhadas, que na verdade essas moedas aqui não eram para sair em bronze alumínio, e sim para sair assim, em alumínio, tanto é que em 1957 saiu as de alumínio, então isso aqui foi um pouco que sobrou das moedas de bronze e alumínio, em vez de fazer alumínio, o restinho jogaram, fizeram isso aqui e misturaram a quantidade de tiragem, então acredito eu que essa moeda aqui, com certeza existe muito menos do que essa, porque você vê que nas feiras, nas lojas, existe muita moeda dessas de 1956, e dessa aqui pouquíssimas pessoas tem Brasil afora, então essas moedas aqui, teve moeda do Getúlio, tá, de 42 a 48, e essa aqui de 48 a 56, do presidente Dutra, e essas daqui já foram com as armas da república, certo? Moedas com as armas da república, essas duas aqui são moedas flor de cunho, tá? Agora tem gente aí que, ah, você manipulou a moeda flor de cunho e não tem mais valor, deixou de ser, isso é lê do engano, porque hoje as moedas na casa da moeda, são tudo feitas através de máquina, mas antes dos anos 70, isso aí era pegado na pá, era na mão mesmo, era ensacado tudo na mão, e o catálogo mostra várias moedas daquela época, flor de cunho, se fosse assim não existiria moeda flor de cunho antes dos anos 70, certo, pessoal, concordam comigo? Mas mesmo assim, fica a dica, você tem uma moeda flor de cunho, vai levar em algum lugar para vender? Poxa, bota ela dentro de um plástico direitinho, para não ter problema, o cara chega lá, a minha moeda flor de cunho, ah, mas você botou a mão, a moeda deixou de ser flor de cunho, só que a gente pode pagar isso, a tua moeda não deixa de ser flor de cunho, para começar, dentro do sachê as moedas arranham também, as moedas estão dentro do sachê, tudo flor de cunho, mas uma, muita gente fica mexendo nas moedas, para lá e para cá, tentando descobrir se tem reverso invertido, reverso, a borda de uma arranha o núcleo da outra, então são moedas, você abriu, tem moedas aqui, já estão meio arranhadas já, o segredo é levar dentro de um plástico, de alguma forma, então vamos aos valores dessas moedinhas, que eu vou tirar essa aqui que eu mostrei para vocês, que foi a partir de 57, então essas moedas circularam juntas em 1956, duas moedas, antes só queria agradecer meus mais de 155 mil inscritos, deixar meu convite para me seguir em todas as redes sociais, e não perder as playlists, pessoal, são mais de 2.300 vídeos que eu tenho no canal, então separei alguns, dividi em playlists, então é um meio mais fácil, um atalho para você conseguir encontrar um vídeo teu mais rápido, por exemplo, quer saber de uma moeda americana, eu fiz um atalho especial só de moedas americanas, um atalho com 32 vídeos, falando sobre tudo, sobre moedas americanas, então vamos aqui, acho duas moedinhas aí de 50 centavos, ambas do ano de 1956, então bronze e alumínio do presidente Eurico Gaspar Dutra, vamos lá de 1956, tá, então 1956, eu botei aqui, para não ter problema, então olha só, 32.130.000 quantidade de tiragem dessas moedas, elas valem normal, 6 reais, MBC 15 soberba, 25 uma flor de cunho, ela teve reverso invertido, 120 reais, MBC 200 soberba, 300 flor de cunho e sem estrela, 80 reais, MBC 150 soberba e 250 uma flor de cunho, moeda sem estrela, eu não tenho a de 50 centavos, mas eu tenho a de 20 centavos, geralmente as moedas vêm com estrela, tá, essa aqui ó, sem estrela, tá, deixa eu mostrar bem de pertinho, não foi raspada não, ela é sem estrela, moeda rara, tá, tendo uma moeda dessa, essa de 20 centavos, de 50 centavos, certo ela ter a estrela aqui ó, é que eu não tenho nenhuma moeda de 50 centavos sem estrela, são moedas raras, mas eu tenho essa de 20 centavos, tá, só para mostrar a vocês, então eu mostrei a de 50 centavos do Eurico Aspartutra, módulo maior, agora eu vou mostrar essa aqui do módulo menor, 56, com as armas da república, né, moeda lindíssima, então aqui tem os detalhes sobre a moeda, módulo reduzido, conforme eles falam, bronze alumínio, peso, está tudo direitinho sobre ela, e aqui, ela normal, vale uma MBC, uma soberba, 10 reais, 30 flor de cunho, não, aqui está 3 MBC, 10 soberba, 30 uma flor de cunho, e aqui ela teve reverso horizontal, a direita e a esquerda, aqui houve uma confusão do catálogo, com certeza, porque a reverso invertido, ela é mais valiosa, do que a reverso horizontal, então deve ser isso aqui, 250, trocar os valores aqui, reverso horizontal é 250, e reverso invertido, é 320, tá pessoal, aqui o gravador, rolando multilmaia, a quantidade de cunhada, está incluída, nos dois tipos, dela e do Dutra, ok, então finalizando o vídeo, das moedinhas de 50, você estava no ano de 1956, e lembrando a todos vocês, que tem o catálogo aqui, esperando por vocês, dia 25 de setembro, dia do meu aniversário, aniversário de monitorização do canal, eu estive dando uma olhada, e tem 32 pessoas, mais ou menos, ali na briga, no páreo, mais ou menos, lembrando que não vai ser sorteio, o primeiro colocado, começou marcado, dia 1º de agosto, a dia 25 de setembro, dia 25 de setembro, assim, um domingo, quem estiver em primeiro lugar, em quantidade de horas assistida, vai levar, esse catálogo aqui, certo? Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.